E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui BR364, aqui é Rosário do Oeste, no Mato Grosso, tamo aqui indo pra sorriso né, primeira vez da gente passando aqui pra essas bandas aqui. Vamos fazer aquela filmagem passando né, vamos passar aí, a gente vai ali pra sorriso, carregar, esqueci o que a gente ia carregar ali, a gente vai carregar pra Paranaguá né, é, carregar ali pro Paranaguay, vamos... Eu sei que é 40 toneladas né, vamos voltar pesado, a gente descarregou ali em Cuiabá, perto do posto São Mateus, tamo indo vazio aí, tá eu e mais dois caminhão, os outros dois ficaram pra trás aí. É uma típica cidade do Mato Grosso né, um posto grande aqui, bem... Parece um posto bem bom ó... Restaurante, é... Vocês vão curtindo aí né, vão curtindo aí, Rosário do Oeste, hoje tá, hoje até que não tá quente, tá com 26 graus, hoje é dia... Acho que hoje é dia primeiro, deixa eu ver aqui... Não, hoje é dia 31 de julho de 2024, agora são 10 horas e 8 minutos, horário de Brasólias e no horário aqui do Mato Grosso são 9 horas e 9 minutos né... Gente, ontem lá em Cuiabá lá deu 36 graus, é... Era quente, meu Deus do céu, a gente tava lá no posto Aldo lá... Não tinha condições né, nem pra ficar dentro do caminhão... Nem pra ficar no pátio do posto... Foi feio o trem... O negócio foi ficar lá dentro do restaurante lá... Que a boca não era boa não... E eu andei sem boné lá no pátio do posto lá... Minha... Meu rosto tá tudo queimado... Meu Deus do céu, peça... Peça... Num ar... Num rosto ardido né... A Rosário tá do lado... Direito aqui ó... Cidade de Rosário do Oeste... Uma... Uma cidade que não tem prédios parece né... Nada de prédio... E é isso aí, o pau é torar aí até o... Até o sorriso... Que deu pra gente filmar aí de cidade aí... Vamos filmando aí pelo caminho né... Fazer um... Dar uma engordada aí no YouTube... Né... Fazer alguns vídeos aí pra gente ter... Bala na agulha pra todo domingo postar um vídeo né... Teve eleições aí né... O assunto do momento né... Venezuela né... Que teve eleições lá... O Maduro parece que deu um tícara latica lá né... Deu aquela... Aquele tícara latica né... E o povo não gostou não né... Que o povo queria mudar... Né... Mas lá é uma... Uma democracia né... Meu amigo... A democracia daquele jeito... E... O assunto do momento é esse... É o... O povo lá se rebelando... O povo lá tão quebrando tudo... O pau tá atorando... E é isso aí né... Posto Gil 42... Diamantino 77... E é isso aí... Segundo aí... Segundo alguns amigos meus... Pra frente aí tem muita obra... Né... Mas se tem obra é sinal que tá melhorando né... Mas diz que é trânsito... É trânsito menino... Eles falaram... Mas vamos aí... Vamos aí... Vamos que a gente tem que ir né... Não adianta ficar... Pensando em trânsito... Apenas vamos... E é isso aí... O Rosário do Oeste ficou já no retrovisor aí... Bora que bora... Videozinho curto aí... É... Videozinho curto... É desse jeito que eu gosto... Mostrou rapidinho... Deu pra ver o que viu... E pau... Né... Vamos ver qual que é a placa que tá aí... Pra frente aí... É... Nobres... Posto Gil... Diamantino... E alguma placa ali de retorno né... Tá bom então rapaziada... Espero que tenham gostado aí... Não deu pra ver quase nada da cidade né... A cidade é uma cidade baixa... E... Bem arborizada... Pelo que deu pra perceber né... Pouco que deu pra perceber né... É uma... Uma cidade bem arborizada... Até eu acho que é por causa do calor daqui né... Então... O pessoal... De certo deve costumar... Ter mais árvores... Pra dar uma amenizada no calor né... O que é sensato né... Vou ver bem... É uma coisa que... Faz sentido né... Ter uma cidade mais arborizada... Pra diminuir o calor né... Beleza então... Então é isso aí... Bora que bora... Vamos que vamos... E... Tudo de bom... Fui... Deixa eu ver quantos minutos deu ali... Achei que dá pelo menos uns 10 minutinhos né... Ah... Acho que deu uns 7 minutos só... Ah... Vamos tirar aí... É... Deu 7 minutos... Então eu vou deixar dar uns 10 minutos... É porque eu tô meio cegueta né... Da onde tá a GoPro... Tá lá ali no painel... E tá... Tá dando um reflexo aqui na... No painelzinho dela... Eu não consigo ver direito... Mas eu puxei agora a dela... Deu 7 minutos... Vou levar vocês até os 10 minutos... Porque parece que tem um negócio ali... Que o vídeo tem que ter no mínimo 10 minutos... Pra dar um... Dar um... Um... Tem esse tal... Não sei o que é lá... Não sei o que é lá... Não sei o que é lá... Então vamos... Respeitar os 10 minutos aí... E vamos encher linguiça até os 10 minutos... Será que... E a pergunta é... Será que agora a pista é toda assim? Eu acho que não né... Mas vamos aproveitar né... O... Espaço que é né... Como eu ia falando né... O povo lá da Venezuela se revoltaram né... Se revoltaram... Coisa arada... Vamos ver o que que vai dar né... Mas a boca não foi boa não... O pau torou... A porrada tá comendo surta lá... E... Vamos ver né... Diz que as eleições foram fraudadas... Né... E... Mas é isso aí né... Esperar o que de Maduro né... De Maduro... Né... Complicado... Mas... Espero que o povo da Venezuela... Alcance os seus objetivos né... E que a democracia... Seja... Respeitada né... E... E... Que a vontade do povo... Seja garantida né... Infelizmente... Muita... Muitas das vezes... Ela... Por causa do poder... Ela é atropelada... E... O povo é enganado né... Não é fazer o que né... Tá bom então... Agora sim né... Agora a gente vai fechando aí... Os... 10 minutinhos... E aqui é bom pra fazer média né... Média de combustível do caminhão aí... Em alta... Eu abasteci lá no Aldo de Cuiabá... E... Tô vindo aqui ó... Já tô com... 3 e 7 de média... O negócio é fazer uma bela de uma... De uma média né... Vazio... Que a hora que voltar... Vai voltar carregada... Aí a boca não vai ser boa né... Aí a gente vai gastar essa média tudo né... Daí até o Paranaguá ali... Vai... Vai gastar mais ainda né... Porque a parte de... Do Paraná ela é pesada... A parte ali de São Paulo também é meio pesada né... Mas vai dar certo... No final sempre dá certo né... Tá bom rapaziada... Espero que tenham gostado do vídeo... Bora que bora... Vamos que vamos... E... Agora sim né... Agora é... Tudo de bom... Fui...